Por muitas vezes, a caminhonete parece que vai virar na estrada de chão. É preciso a habilidade do piloto para completar o trajeto. O circuito simula estradas da região norte, onde policiais poderão ter de dirigir em missões na fronteira. No asfalto, a situação não fica mais fácil. Curvas fechadas, freadas bruscas. Situações que podem ocorrer numa perseguição policial. Dentro do carro, é difícil se segurar. Do curso de direção, as aulas de tiro. Tudo faz parte da instrução de nivelamento de conhecimento da Força Nacional de Segurança Pública. Há hoje 506 homens e mulheres de todo o país em treinamento para a Força Nacional. Eles vêm dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal. São policiais militares e civis, bombeiros, peritos. Todos fizeram exames de seleção no estado onde trabalham. Além disso, este ano, o governo autorizou recrutar militares que prestaram serviço temporário para as Forças Armadas, os reservistas, como Josimar, que é do Rio de Janeiro e serviu o Exército por oito anos. Ele já concluiu dois meses de curso e conta que está aprendendo muito. Hoje eu estou aqui na Força Nacional para cumprir mais uma missão, ajudar a segurança pública, trabalhar em prol do Brasil. E ao desenrolar do curso, a gente tem visto que a Força Nacional tem um padrão muito elevado. Aqui na academia, esses homens e mulheres recebem ainda instruções sobre direitos humanos, combate à violência doméstica e abordagem a grupos vulneráveis. Depois de aprovados, os profissionais vão atuar em lugares que requisitem a presença da Força Nacional e em missões no Plano Nacional de Segurança Pública. Nós temos uma padronização geral de técnicas e normas a serem utilizadas em qualquer parte do país, de acordo com o Plano Nacional de Segurança Pública ou as outras ações relacionadas diretamente ao apoio aos Estados pela Força Nacional de Segurança Pública. Hoje, aqui na Força Nacional, eu posso dizer que eu me sinto militar preparado para trabalhar lá fora. Força Nacional, eu posso dizer que eu me sinto 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 que eu me s